Foi alvo de bandido, entregador por aplicativo. O roubo aconteceu no bairro Havaí, região oeste de Belô. Os cumpridosos levaram o carro dele, que era alugado. Alugado! E mais de 41 produtos que ainda seriam entregues, amigo. Como é que fica esse homem, gente? Este homem que aparece na porta do prédio e anuncia uma entrega pelo interfone vai ser vítima de assalto. E acredite, era o primeiro dia de trabalho dele. Eu trabalho de aplicativo tem um ano e meio, mais ou menos. E como estava na pandemia, estava meio ruim de corridas, eu cadastrei na logo para fazer entregas. Aquele era para ser um dia extremamente produtivo. A vítima tinha pegado 49 encomendas para entregar por toda a Belo Horizonte. Ele já tinha realizado oito dessas entregas. E chegava neste prédio para realizar a nona, quando foi surpreendido por dois homens em um carro. Um deles desceu e anunciou o assalto. Eu cheguei aqui, toquei o interfone para entregar ao cliente o produto. Voltei no carro para pegar. Quando eu voltei no carro para pegar, porque eu estava distraído, pegando no banco do passageiro o produto. Quando eu olhei do lado, já parou um carro e desceu um rapaz e veio para o meu lado. Já falou que eu perdi, mostrou o revólver e levou tudo. A ação foi registrada em diversos ângulos pelas câmeras de monitoramento do prédio. O carro de cor escura para no sentido contrário ao que o da vítima está estacionado. O passageiro desce e anuncia o assalto. 41 produtos e o carro, documento, celular, tudo que estava dentro do carro, levaram. Como é que fica nesse caso? Quem vai pagar por esses produtos levados? É você que vai ficar com esse prejuízo também? Olha, os produtos levados, eles são assegurados. Com o BO, a empresa consegue ressarcir o valor dos produtos. Além dos produtos das entregas e dos objetos pessoais, eles também levaram o carro que a vítima usava. O carro, por exemplo, era alugado. Se não acharem o carro, eu tenho que pagar um valor de 5 mil reais, que é o do seguro, sabe? E o resto, o prejuízo é meu. O celular, essas coisas, o prejuízo é meu. A imagem do crime não mostra o rosto do suspeito com nitidez, mas a vítima jamais vai esquecer. O rapaz que veio para o meu lado era um jovem, branco, de cabelo preto, arrupeadinho, tinha uma tatuagem no pescoço. Ele está revoltado. Constrangedor, cara, que a gente sai de casa para trabalhar, correr atrás para alimentar o filho da gente, correr do jeito certo e ver uns caras desses para atrasar a vida da gente, sabe? Muito ruim. Agora, tudo o que ele quer é o carro de volta e a prisão dos criminosos. Ah, eu espero que ache o carro e que também prenda esse rapaz para ele não fazer mais maldade com os outros, que as pessoas saem de casa para correr atrás e eles querem ganhar a vida fácil e prejudicam o trabalhador ainda.